Apresentá-lo da forma mais breve possível. São vários os slides. Queria também agradecer ao Capítulo de Panamá por nos apoiar na iniciativa como organização. E RIP também nos apoiou com conhecimentos técnicos e com ajuda para desenvolver as diferentes medições. O grupo foi formado por Nayette Gonzales, Simão Pérez, Calquira Fragueiro e eu próprio. Trabalhamos um projeto no ano passado com o intuito de procurar termos sondas e diversidade de provedores com essas sondas no âmbito nacional. Procurar ter os tempos de latência nacionais, ter a maior quantidade de provedores conectados com sondas, ou ter rastreamento de tráfego, que é importante para todos. E uma coisa bem importante foi identificar os interessados no projeto. Universidades, operadores, o ponto de troca de tráfego, inclusive desenvolvedores independentes que ajudaram também com algumas ideias no projeto. No final, o que procuramos é que Panamá, como país, isso pode se replicar em outros países, possamos encontrar os pontos de falhas e pontos de melhoria das redes locais. Então, esses foram os tópicos que procurávamos tratar com essa iniciativa. como antecedentes, isso surgiu, no seu caso, identificamos que o Panamá estava sendo medido com tempos de latência muito, interna muito altos, oitenta e tantos milissegundos. Nós pensamos que isso era muito alto e percebemos que tinha falhas em várias sondas e pontos de mensuração no âmbito nacional, inclusive na área metropolitana de Panamá. Quem já esteve em Panamá sabe que mais ou menos 1,5 milhões de pessoas, talvez um pouco mais, de 4,5, moram na área metropolitana. Então, era importante trabalhar com esses números. Uma outra referência aqui era os tempos de latência de Panamá, Estados Unidos em geral, estão em torno de 50, 60 milissegundos. Esse era outro ponto de referência para nós. O que foi que fizemos? Logo no início, a fazer deploy-atons, Frida nos ajudou a financiar sondas de Raspberry Pi, que pudéssemos instalar no âmbito nacional. O panorama inicial era bastante difuso, tínhamos algumas poucas sondas, 4 SNs estavam sendo medidos no âmbito nacional, mas como vocês visualizam no gráfico, era somente na área metropolitana, 6 sondas, desculpem. Essa foi nossa tarefa, incluir sondas em todos os cantos. A outra recomendação que tivemos no processo era procurar colaboradores que nos ajudassem a mantê-las ligadas, porque o outro problema das sondas é que elas são instaladas e às vezes elas se desligam. Atualmente, a maioria está ligada. Tem uma que outra que se desliga, mas quando concluímos a iniciativa, concluímos com 36 sondas, instalou-se um âncora adicional, já tinha um, e passamos de 4 SNs para 17 SNs instalados. Esse foi um número importante. Como vocês visualizam no gráfico, esta foi a data do deploy-at-on, que foi de forma massiva, com 16 sondas instaladas, depois foram desligadas e começaram a serem distribuídas ao longo do país. Nas 10 províncias, fizemos medições de cada província, da província para a área metropolitana e vice-versa. E era interessante esse desenvolvimento. Algumas medições que fizemos, eu acho que fizemos ontem. Foi ontem, sim. A gente fez as medições. Nós no UX temos um route server, medimos o tempo e vimos as médias de saltos e os tempos. Como vocês veem, o vermelho é o único, um dos operadores e as IPs que não está conectado ao IEX. O resto está conectado ao IEX de Panamá. E tem alguns tempos como... Desculpem. Tem alguns tempos um pouco altos, em média. E aí percebemos que tem algumas redes um pouco mais complexas do que outras. E na colaboração que tivemos, identificamos que tem sistemas de segurança e algumas outras ferramentas que demoram, fazem que os tempos sejam mais longos. Em Panamá, a outra coisa que fizemos para não atrapalhar a amostra foi não usar sistemas satelitais para medir. É tudo rede de fibra ou coaxial ou HFC e rede sem fio que estão incluídas nessas mensurações. Bom, agora passamos para as diferentes etapas. Como eu referi, o deploy adon foi a primeira etapa. A segunda etapa foi fazer uma reunião com os membros do IXP, explicar o projeto e que adotassem a iniciativa. dos 17 membros que tínhamos naquela época, uns 10 nos acompanharam no processo, alguns instalaram cinco sondas, graças a investimentos adicionais feitos por meio do LACNIC, conseguimos com o projeto. Inicialmente eram 30, depois passamos para 40 e foram instalados uns provedores que depois dessa reunião que tivemos no IXP, explicando o projeto, explicando o que queríamos fazer, e eles se uniram à iniciativa. Uniram-se também o Centro de Metrologia de Panamá, que tem o relógio atômico de Panamá. Eles fazem medições contra esse relógio desde outros locais. Também fizemos medições contra esse relógio para ajudá-los a eles a determinar se era fácil chegar de qualquer ponto de Panamá ao relógio. E as medições também foram positivas a esse respeito. Essas medições são confidenciais porque eles gerem isso de forma muito privada, mas nos ajudaram a abrir momentaneamente. Eles abriram momentaneamente os seus serviços para que pudéssemos fazer essas mensurações. Depois tivemos outras apresentações locais e regionais com o capítulo e com outras organizações apresentando o projeto para também aumentar o interesse e poder definir quais as medições eram necessárias no país para melhorar a infraestrutura. Agora vou referir algumas coisas adicionais. O que procurávamos foi definido nessas três linhas. Procurar primeiro a sinergia com outras instituições. Isso é muito importante. Se a gente for medir individualmente, às vezes não conseguimos chegar à experiência do usuário final. Com este projeto conseguimos instalar em residências, comércios e nos operadores também. Então temos uma diversidade de serviços que são mensuráveis nas residências, comerciais e redes internas dos operadores. Isso foi muito importante. Em resumo, essas são algumas das medições só para mostrar o panorama que serve para ajudar o ecossistema a melhorar. Como vocês podem perceber, a medição das províncias e da capital, Panamá, são tão baixas como 2,45 milissegundos, que consideramos que era muito bom. E aí vamos encontrando diferenças das províncias mais afastadas das cidades, que são Boca del Toro e Tiriqui, mostram 6,8 milissegundos aproximadamente, o que comparado com 2,5 é alto, mas em referência esse tempo é razoável de alguma forma. A quantidade de saltos também é uma questão que temos que fazer uma revisão, os operadores estão fazendo isso, mas é uma coisa que devemos destacar. não há grandes diferenças entre a capital e as áreas mais afastadas. Panamá tem 77 mil quilômetros quadrados, é um país pequeno, então, por isso, talvez os tempos sejam tão baixos, mas se a gente comparar contra os 88 que tínhamos no estudo inicial, sabemos que tem uma diferença bem grande em milissegundos de latência. Além disso, nossa abordagem foi a conectividade para o IX. Então, o IX atualmente tem 18 membros, neste caso, as medições foram feitas antes de que o operador que temos aqui, que está em torno de 95 milissegundos, fizesse a conexão. Isso já serviu para o IX para demonstrar a SISP que seria uma boa alternativa a fazer sua conexão ao IX. E a outra questão que também é importante é o último, ele está ainda num processo de transição de redes por compra de operadores, então, ainda não fizeram a transição de se unir ao ponto de troca de tráfego. E os saltos também aqui são importantes. Os operadores pequenos têm tempo de resposta bem baixo, porque a infração estrutura no meio entre o usuário final e eles é muito pouca, também entre os diferentes pontos de acesso e o usuário final. E mais um pouco da mesma coisa, o que não está em expressão 100 milissegundos, porque vai para os Estados Unidos e volta em geral, e os que são conectados localmente estão em 2,45 milissegundos. e o outro ponto de interesse do projeto era medir infraestrutura crítica, vamos dizer assim. Então, o site do Banco Nacional de Panamá, o Banco do Estado, o principal Banco do Estado. E aí, como podem ver, tem uma diversidade de tempos e com isso identificamos que o Banco, por exemplo, usa plataformas de segurança que não estão no território nacional, então sai do país e volta. Mas tem um operador que está aí que tem a plataforma de segurança e é por isso que aí o tempo de resposta é baixo, mas o resto do ecossistema tem que ir até os Estados Unidos e voltar. Então, esse foi um ponto que nós sentamos com eles para conversar e avaliamos e com isso para procurar que esses sistemas estejam em Panamá e reduzir esses tempos de respostas para serviços tão importantes como os bancos nacionais. A mídia nacional é o mesmo caso. Percebemos que tem páginas de serviços de notícias que respondem dos Estados Unidos ou por meio desses sistemas de segurança respondem dos Estados Unidos e não localmente. O que procuramos? o que queremos buscar? Se por alguma catástrofe mundial ou algum problema de acesso ao Panamá que pelo menos em Panamá tenhamos esses serviços básicos disponíveis e possamos continuar a operar. Esse é um pouco outro resultado e conversas que tivemos com o ecossistema da internet em Panamá. Copa Air não é um serviço crítico para muitos mas a gente usou como referência entendendo que o mercado de Copa não é necessariamente Panamá. Tem um mercado mais diverso em toda a região e no mundo mas também os tempos de resposta deles mostram que todos os seus serviços estão fora do ecossistema local do país. uma outra coisa um outro comentário sobre isso é que essas medidas a gente tomou no processo ainda da pandemia e serviços governamentais digitais para o cidadão então o site de Panamá Solidário era ferramenta para a vacinação para o acompanhamento da pandemia a entrega de vales ou de dinheiro para ajudar aqueles que não tinham renda naquele momento era uma página bem importante para o país fizemos também a medição e percebemos que em geral os tempos de respostas da página eram adequados entendendo que essa infraestrutura passava por redes locais aqui vocês veem as médias a gente conseguiu descartar esse exercício inicial que era feito por LACNIC em 2020 com tempos de 88 milissegundos já temos ferramentas e veracidade os dados são válidos com a ferramenta para garantir que os tempos de resposta dentro do país sejam inferiores a 40 milissegundos e eu devo dizer que em geral estão por baixo de 10 milissegundos essas são médias e às vezes tem fatores que alteram esses resultados mas em termos gerais estão em 10 ou menos milissegundos como conclusões finais estamos ainda no tempo então as conclusões finais as quais chegamos na equipe são primeiro a geografia não é um problema neste país em Panamá a dimensão do país é desprezível se tem uma diferença de estar conectado o ponto de troca de tráfego nós hoje de manhã estávamos conversando com o grupo do LACX e percebemos que tem um aumento no uso dos IXPs e na criação de novos pontos de troca de tráfego na região e é importante isso vemos melhorias dramáticas nos serviços trazendo conteúdos para o ponto de troca de tráfego ou peering para o ponto de troca de tráfego de provedores de conteúdos e demais serviços reconhecer também que ter internamente no país infraestrutura crítica replicada seja nos DNS route servers tê-los replicados em vários pontos do país é importante em Panamá temos alguns operadores com servidores raiz e nós no IXP também temos servidores raiz instalados também implementados incluindo o LACT-LD que foi instalado no ano passado uma outra coisa importante é que criamos uma comunidade temos o interesse de muitas pessoas em cooperar conosco para desenvolver ferramentas que seria o seguinte passo da atividade agora tem como medir e agora é o que medir e como analisá-lo que seria o próximo passo dessa iniciativa que queremos levar para adiante por meio do capítulo do Internet Society de Panamá a outra questão e vendo algumas medições que fizemos de Panamá com outros países que não apresentamos aqui que pudesse ser importante que por exemplo a região da América Central tenha conectividade com pontos de troca de tráfego e procurar mecanismos de gerir o tráfego entre os diferentes países e o acesso a diferentes conteúdos que se podem obter em cada um deles e então aproximá-los porque em geral na América Central a gente vai para os Estados Unidos ou outras latitudes e os tempos de resposta são bem altos como eu falei a recomendação é procurar a forma de criar ferramentas de avaliação desenvolvimento de software ou aplicativos que possamos ser mais próximos para fazer as revisões nós usamos as ferramentas e as sondas de panemá diariamente para determinar se as situações problemáticas ou problemas ou problemas de roteamento a gente usa isso diariamente quando alguém chamar atenção sobre lentidão ou impossibilidade de acesso a algumas redes a gente usa para determinar por onde pode ser que o problema esteja surgindo isso ajuda a identificar até o operador que pode ser a causa raiz do problema eu acho que isto era tudo aqui são alguns exemplos adicionais os tempos para os servidores raiz definitivamente são baixos de qualquer ponto do país isso é positivo este é o exemplo de panamá solidário em maior detalhe com os tempos que temos de operadores que não estão no IXP a 100 milissegundos com aqueles que sim estão conectados que variam de 6 a 2 milissegundos durante o processo de mensuração específica que fizemos em um período determinado de tempo conseguimos trabalhar com o operador e estabelecer que tinha um problema de roteamento de anúncios de prefixos na sua rede graças a que identificamos isso no processo de mensurações isso foi involuntário mas se a gente pode ter um ecossistema que visualize essas coisas diariamente poderíamos identificar muito rápido situações e resolvê-las no menor tempo possível eu acho que é uma ferramenta de muito valor e eu acho que tem mais algumas ferramentas que podemos usar mas essa que nós temos é uma coisa que pode se desenvolver com facilidade mais um pouco de exemplos temos ferramentas como o IXP Country Jedi que avalia a situação mensalmente a situação de conectividade mensal entre os ASNs ligados ao IXP é o que eles fazem e aqui vocês podem ver comparativamente a quantidade de ASNs que estávamos vendo antes e os que estamos vendo agora os tempos variam no gráfico da esquerda em cor verde porque os tempos eram muito similares entre uns e outros eram muito altos e no gráfico do lado direito tem uma diferença grande porque tem tempos muito baixos e tem outros tempos muito altos então o sistema o que faz é fazer uma média e é por isso que vocês veem a cor de laranja os verdes são de conectividade de menos de 2 milissegundos não estou enxergando mas eu acho que é 2 milissegundos os vermelhos estão em torno ou pode ser que não estão conectados ou que não estão anunciando neste caso um dos que estão em cor vermelha está conectado mas não está anunciando então percebemos que não há anúncios nem tráfego que passe pelo IX bom com isso eu vou concluindo a equipe de trabalho vocês veem caras familiar conhecidas que nos ajudaram estiveram conosco ao longo do processo eu acho que o mais importante é a socialização conversar com outros outras partes interessadas nisso do acesso à internet ecossistema local e os internacionais porque também há outras pessoas que se interessaram no projeto e trabalhamos com eles para ver como fazê-lo ainda importante foi que terceiros nós colocamos as sondas compramos e colocamos em colaboração com outros mas tem terceiros que resolveram instalar suas próprias sondas e fazer seus controles então as sondas vão ir aumentando gradativamente agora tem uma medição dentro do RIP LAPS que avalia a quantidade de habitantes do país versus a quantidade de sondas nós estamos somos o primeiro da região temos 86% de cobertura de sonda por habitantes ou seja outra medição importante para levar em consideração a outro país eu acho que além do México que está em torno de 80 e tantos por cento e o resto tem um pouco menos e aqui termino muito obrigado pelo tempo qualquer consulta que tiver estou aqui à disposição muito obrigada Pablo um segundo porque temos tempo para uma pergunta alguma pergunta na sala ou Guilhermo alguma pergunta remota se não há perguntas então muito obrigado pela sua participação convidamos Máximo Candela para que venha Máximo seja muito bem-vindo ele vai falar sobre RPKI tempo de validação